Eu vou te arremessar dentro dos paus, tu não precisa tentar botar lá dentro, bota fora que daí se ele vinha ele vai vir na tua isca, tá? Eu falei que ele tava lá, tô segurando, tô segurando, não tá no pau não Agora ele foi pro pau, saiu, 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 tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa, é peixe bom, toma ali, toma ali, vou segurar, tá no pau, vai, 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 saiu, saiu Tá no pau, não, 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 não força pra trás, tá no pau, tá no pau, tá no pau, tô vendo ele daqui Peixe bom Tá ali, tá ali, tô vendo ele Tá com a isca na boca, tá virado aqui, ó Tá vendo ele? Tá vendo Tá Tá 10 Ai, caralho Ó, sai, isso aí Vem pra carro Boa garoto Pensa no arremesso seiteiro Agora vem ver essa imagem aqui, vem ver essa imagem aqui, olha o peixe que ele tava comendo, olha a piaba, olha aí o peixe que ele acabou de acertar, né? Acabou de acertar, esse jogou e ele, olha, olha Diego, olha ali dentro, E aí Diego, na cabeça dele? Nossa, e olha que não é grande, se fosse grande era muito difícil de tirar ali dentro, caralho, que pancada, mano, é mano, pescaria tá desse jeito, olha aqui ó, marcação dele no pau, Nossa, o coração dele tá tutututututututu, botar ele na água aqui, deixar ele descansar, oxigenar, depois a gente manipula mais ele, cara, a carretilha tava fechada, mano, deu duas tomadas em linha, nunca mais eu boto esse arremesso ali de novo, Acertamos mais um peixe, tá bem batalhado, o peixe como vocês podem ver tá bem dentro do mato, muita água ainda aqui no Juma, mas a gente tá arrancando o peixe dentro do mato, Esse aí vocês viram que foi, a gente escutou ele bater, ó, vou mostrar uma coisa pra vocês aqui ó, olha aí ó, a piaba, o bichão tinha acabado de acertar um peixe, tá lá, a gente arremessou logo em cima, Felipe falou ó, vamos ter que bater dentro dele lá pra tirar, por sorte eu consegui acertar um arremesso bem na cara dele, e aí foi só diversão, deixar ele dar uma descansada aqui, Beleza meu querido, já tiramos as fotos, agora a gente vai soltar ele aqui ó, vem cá, cheiro de peixe, coisa linda, aí garotão, vai lá pra dentro da estrutura, que você vai comer muita piaba hoje ainda, vai lá, quando quiser garoto, vai, aí ó, o que que eu tenho que fazer Filipão, quando eu termino de pegar um peixe, acho que o cara tá filmando, aí ó, Goli um gole d'água? Goli um gole d'água? Goli um gole d'água? Goli um gole d'água? Não vou filmar mais Valeu, próximo vai sair pra ti Tá no jig, é difícil perder no pau É, vamos ver Eu deixei tanto a linha... Ah tá aqui, tá aqui, peticado e já é, aqui, tá aqui, tá aqui Ai, pequeno, pegou pelo lado Foi pro pau, é um cara peixe grande Fica pra aqui Fica pra aqui Fica pra aqui Fica pra aqui, ó Fica pra aqui, ó Fica pra aqui, ó Fica pra aqui, ó Aí ó Diguezinho Diguezinho é de salvar a pescaria Tá aí ó Mais um paquinha Bora É demais Vamos lá, jogão Vamos lá Cara, aqui agora pareceu o barranco de verdade, hein Eu falei Não é tão grande, mas é um lindo peixe, velho Pacão Você viu o ataque, Diegão? Pesão Pancada Aí os caras me falam É hélice seletiva com peixe Ah, olha o tamanho desse paca aqui, ó E olha a brutalidade dele Nessa hélice, cara Olha só Paquinha de Vinte Quarenta Quarenta, quarenta e cinco centímetros Dando numa hélice de quatorze E não foi qualquer batida, né, Felipão? Caralho Que pancada Veio pra dar na isca mesmo Show de bola, galera Vamos lá, Diegão Vai sair o teu também Você viu que uma hora ou outra Alguém se irrita com a hélice Aí, moçada Vamos fazer a solturinha desse parquinho aqui Esse vai crescer, rapaz Vai lá, garotinha Vai Enquanto você quiser Você já tá livre Vambora, garoto Olho de cisne, Felipão E olha E olha, não é grande, cara Você viu que pancada? Caraca, moleque Pai amado Ei, eu forcei como se fosse peixe grande, velho Pela pancada Já deu já pra ti Moço do céu E aí, Diegão Tremeu a tua perninha aí? Tremeu, hein? Porque a minha tremeu Caraca, moleque Galera, achei que era peixe grande E eu não tava filmando a batida Menino do céu, hein? Você tá saudável, hein? Rapaz, que lapada Olha aí, ó Porra, mano Caraca, velho Que pancada, menino Que pancada, menino Vamo lá Vamo lá Mais um Acho que é uma ruanda Acho que é uma ruanda, hein? Não, é uma suzinha Ou não E deu um susto desgraçado Como é que pode um peixinho tão pequeno desse fazer um alvoroço todo? Ai, pegou na guela É, meu querido Hã? Comida de boto Aí eu já consigo arremessar um pouco Aham É Tá aqui Tá aqui É um paca Vem cá, Pacoso Calma, querido Ah, que coisa linda Mal educado Mal educado Vem cá Vem cá Cara, eu não consigo esquecer aquele peixe lá Vem cá Hã? Tá, tá comendo Bem Que cagaço que ele me deu, mano Esse aqui era peixe grande Mano aí, moçada Ai Depois de De ver um peixe lindo daquele Ai, calma Calma Eu fico feliz de ter visto aquele peixe porque Eu sei que ele tá ali e vai dar alegria pra vocês também Vou soltar esse paquinho aqui Tá dando no meio das piadas, hein? Vai lá, garoto Olha Ó É, mas não é tucunaré, não Esse peixe... Ah, estourou Sério? Estourou a boca dele Era peixe bom? Puta, era peixe bom, mano Forcei demais Não, meu Deus Desculpa Estourei a boca dele, velho Soltou Pode dar Ai, cara Não acredito que eu fiz isso, velho Tô muito forçado do freio, velho Não precisava arrancar ele ali, né, cara Tá limpo